Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Keila Batista, professora de História e hoje estou aqui para nós iniciarmos essa aula e terminarmos essa jornada que nós estamos trilhando dentro desse contexto social da pandemia. É isso mesmo pessoal, hoje é a nossa última aula, a última aula de História, alguns professores vieram conversando com vocês ao longo desse percurso, já discutimos muitos assuntos e hoje nós estamos na nossa aula 32. A aula passada nós conversamos um pouco sobre o conceito de memória, que a memória é utilizada pelos historiadores, que a memória e história também tem algumas diferenças e como se dá essa relação entre as duas. E hoje pessoal, para a gente finalizar essa discussão, como eu disse na aula passada, geralmente essas discussões elas são iniciadas no início da disciplina, né? Mas nós tivemos um ano muito conturbado, essa pandemia se estendeu muito, nós pensávamos que seriam poucas aulas, assim, de videoaulas e isso acabou indo todo o ano letivo, né? Então eu resolvi trazer para a gente finalizar essa discussão, tá? E aí o nosso tema de hoje é referente ao tempo histórico, né? Memória, né? Como a gente viu, é importante para se fazer a história, e a história, ela se utiliza das ações do homem, da humanidade, no tempo, né? Como os homens eles vão se relacionar, eles vão agir, né? Dentro desse tempo histórico. Então o tempo é aí, então, uma grande medida, né? que a história se utiliza e nós temos o tempo histórico, né? Então hoje nós vamos fazer uma rápida discussão aí acerca desse tempo histórico, ok pessoal? Aí nos lados de vocês a gente tem uma problematização, né? para vocês refletirem, que diferença vocês aí em casa, vocês percebem na maneira de se comunicar, de se vertir e de namorar dos jovens, né? Que aparecem nas fotos. Então pessoal, a gente tem aí, né? A foto 1, a gente tem as cartas, a foto 2 a gente tem uma garota falando no celular, né? Se referindo aí, então, a forma de comunicação. Eu sou da época que não tinha celular, poucas pessoas tinham telefone fixo, então a gente utilizava até mesmo para namorar, né? Essas questões a gente utilizava, então, aí as cartas. Então a gente pode perceber essa mudança. E na parte de baixo a gente tem a imagem 3, um casal, né? O homem cortejando a moça, um casal namorando, né? E na imagem 4 a gente já tem um casal namorando já, nessa perspectiva da modernidade, né? Então a gente percebe que na medida que o tempo ele vai passando, as relações também, também as formas, né? As ações, as formas de se comunicar, de se relacionar, elas também vão sofrendo aí alterações, né pessoal? Então concluindo a partir daquelas imagens, né? Percebemos algumas mudanças relacionadas à tecnologia, ao modo de se vestir e de namorar, né? Algumas dessas mudanças, como as tecnológicas, vêm se processando em alta velocidade e tem causado um grande impacto nas nossas vidas, alterando os modos como a gente se comunica, a gente estuda, trabalha e também namora, né pessoal? E aí a gente vem para o tempo, né pessoal? Existe o tempo cronológico, que todo mundo tem, meu tempo de ser criança, de ser adolescente, jovem, velha, né? Os acontecimentos de crescimento. E também existe o tempo histórico, né? Que o tempo histórico vai trabalhar aí com esses fatos que vão acontecendo. Então pessoal, esse tempo cronológico, né? Contado então nos calendários, sua passagem não determina as mudanças e acontecimentos, né? Que são os fatos históricos. Dessa maneira, se esse não é o tipo de tempo trabalhado pela história, né? Qual tempo então a história, quanto ciência então ela utiliza, né? Nós temos aí o tempo empregado pelos historiadores, é o chamado tempo histórico, que possui uma importante diferença do tempo cronológico. Enquanto os calendários trabalham com constantes e medidas exatas e proporcionais de tempo, a organização feita pela ciência histórica leva em consideração os eventos de curta e longa duração. Então, dessa forma, o historiador se utiliza das formas de se organizar a sociedade para dizer que um determinado tempo se diferencia de outro, né? Então o historiador vai analisar as semelhanças que acontecem dentro de uma perspectiva temporal, as rupturas, né? Bem no comecinho nós discutimos sobre Idade Antiga, Idade Média, Contemporânea e alguns marcos históricos que foram estabelecidos, né? Para que a partir daí, dentro de uma perspectiva histórica, sempre pensando na proporção gradual, não de uma hora para a outra, né? Essas idades históricas, elas fossem conceituadas, tá pessoal? Então o tempo histórico aí, ele tem essa diferença do tempo cronológico, né? É se basear então nesses fatos, nesses fatos que uma determinada sociedade vai então, a partir daí, se diferenciar de uma outra, ok pessoal? E a gente tem uma coisa muito importante que é o tempo, né? Dentro da perspectiva do tempo da natureza e o tempo da fábrica, pessoal. E aqui é muito importante dentro da história, porque antes da invenção da indústria, né? Dos relógios mecânicos, a sociedade, ela se baseava no tempo da natureza, né? Principalmente aí os camponeses, então o pôr do sol, né? O nascer do sol, quando o sol estivesse lá no meio do céu, aí seria então o momento do meio-dia. Então o tempo da natureza era o tempo que determinava as ações das organizações dessas vidas, né? Dessas organizações sociais e principalmente aí o tempo do trabalho, também se referindo então ao camponês. E aí a gente vem com a revolução industrial, vem com a invenção das máquinas, né? Do relógio mecânico e aí agora o tempo, ele passa a ser então o tempo da fábrica, né? O tempo da fábrica que começa aí com a revolução industrial, o século XVIII começa então na Inglaterra, porque a fábrica agora, ela vai gerir o tempo então desse trabalhador, né? O horário de entrar no trabalho, o horário de sair, o horário da pausa para o almoço, a produção tem que ser constante, então é cada minuto ele tem que produzir, 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 né? Tem o filme Tempos Modernos, que eu acho que vocês já assistiram, senão não é legal assistir nesse período que a gente está em casa, é um filme que a gente acha em qualquer lugar, que ele vai criticar muito, né? O Charlie Chaplin vai criticar muito esse trabalhador operário que está no tempo da fábrica, né? Que ele fica condicionado e qualquer zoadinha que soa, ele já condiciona algum tipo de ação. Então a gente vem com esse tempo da fábrica, tá pessoal? Dentro desse processo de produção que fica tudo muito mais acelerado, né? E aí o tempo então do capitalismo que começa, então, né? A se formar. E claro que a gente tem um tempo da informática, né pessoal? Que falar desse tempo é tudo muito veloz, né? O que eu falo é que na mesma hora pode chegar lá no Japão e vice-versa, todos os lugares do mundo conectados ao mesmo tempo. Então a gente tem esse tempo aí de velocidade. Pessoal, dentro dessa perspectiva do tempo histórico, a gente tem o de curta duração, média duração e longa duração. O de curta duração, a gente tem um fato breve, né? Com data e lugar determinado, como a descoberta de uma vacina, a criação da internet, a eleição de um presidente, né? De média duração, a gente tem episódios como a Revolução Francesa, que vai de 1789 a 1799. O regime militar, ditadura militar no Brasil, que vai de 1964 a 1985. Entre outros aí que a gente tem 10, 15 anos, né? 20 anos, média duração. Tais fenômenos são chamados de conjunturais, pois resultam de flutuações no interior de uma estrutura, tá, pessoal? E aí os de longa duração já são esses fenômenos como o cristianismo ocidental, né? Se espalham aí séculos, o capitalismo também, entre outros. E tais fenômenos são chamados de estruturais. E para compreendê-los é preciso inseri-los na longa duração, né? São eventos assim que se repercutem aí durante muito, muito tempo, tá? A gente tem aqui, dialogando, né? Só um exemplozinho rapidinho para a gente ver, classificar esses eventos, né? Como média duração, a gente tem a Guerra Fria, que vai de 1945 a 1989. E como longa duração, né? A gente tem a escravidão moderna, né? Que é uma coisa longa. E uma curta duração como... Aí a gente tem uma conquista, né? Da Copa do Mundo aí do Brasil, então, de 1958, que é o... Né? É sincero, então, na história do Brasil, mas é um acontecimento rápido e breve, tá, pessoal? Com relação ao tempo, a religião é muito importante, pessoal, para se estabelecer a contagem do tempo, né? Na nossa aula a gente não vai poder fazer essa discussão, que é muito importante também, mas espero que vocês leiam um pouco mais. A religião, ela vai servir para se fazer a contagem dos tempos, né? É muito interessante falar que nós seguimos o calendário cristão, mas que várias outras religiões, elas têm os seus calendários, né? Sendo que a grande parte é aí referente, aí, então, aos judeus, né? Então, a religião de um indivíduo e de um povo, talvez, seja o elemento que mais influencia na criação de um calendário, né? Então, o judaísmo. Os judeus contam o tempo a partir da criação do universo, né? Que para eles teria ocorrido há cerca de 6 mil anos. Então, o calendário judaico, com o nome dos meses, em hebraico, né? E os seus correspondentes aí no calendário cristão, tá, pessoal? O islamismo, né? Os muçulmanos têm como referência o ano em que Maomé fugiu de Meca para Medina. Isso ocorreu em 622 anos depois do nascimento de Cristo. Em países como a Arábia Saudita, este é o calendário... Este, então, é o calendário observado, né? E aí, a gente vê os calendários, né? Esse calendário islâmico com os nomes dos meses em árabe e seus correspondentes, então, aí é o calendário cristão, tá, pessoal? Depois vocês podem ver melhor. E o cristianismo, né? Para os cristãos, os acontecimentos são registrados entre o que aconteceu antes de Cristo, né? Acer e depois de Cristo, né? Nascimento de Cristo. Para a história ocidental, as datas referenciadas antes de Cristo devem ser seguidas do Acer. Já os fatos ocorridos depois não necessitam dessa sigla. É importante ressaltar que nem todas as igrejas cristãs seguem esse calendário. A igreja católica ortodoxa não aderiu à reforma gregoriana, né? Que manteve, então, o calendário de Miano. Então, pessoal, a partir dessa reforma, a gente tem a igreja católica, né? Que vai fazer toda uma questão para se estabelecer esse calendário, ok, pessoal? Nós temos agora o nosso exercitando, né? Os minutos estão acabando, esse assunto cabe mais discussão, mas, infelizmente, são os minutos que nós temos. É uma questão do Enem do ano de 2010. Vamos lá. Os quatro calendários apresentados abaixo mostram a variedade na contagem do tempo em diferentes sociedades, né? A gente tem o ocidental, o islâmico, o judaico e o chinês. Então, vamos lá, pessoal. Com base nas informações apresentadas, pode-se afirmar que, letra A, o final do milênio, 1999 e 2000, é um fator comum às diferentes culturas e tradições. B, embora o calendário cristão seja hoje adotado em âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendário próprio. C, o calendário cristão foi adotado universalmente porque, sendo só A, é mais preciso que os demais. D, a religião não foi determinante na definição dos calendários. E, o calendário cristão tornou-se predominante por sua antiguidade. Então, pessoal, aí qual a resposta certa, né? Claro que seria, então, A, B, embora o calendário cristão seja hoje adotado em âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes, então, em seu calendário próprio, ok, pessoal? Então, pessoal, é isso. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para essa aula e para outras aulas. E espero nos vermos aí em breve, fisicamente, que eu possa visitar a escola de vocês, que eu possa, que depois de toda essa conjuntura, nós possamos aí continuar discutindo as coisas tão importantes dessa disciplina para a nossa sociedade. Tchau! 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 Tchau!